Serva do Senhor há seis anos, Deir passa mal em casa e vai parar no pronto-socorro. Eu sentia dor nas costas e dor, uma dor íntima. Era uma dor como se estivesse enfiando faca mesmo em mim, ou então um ferro quente. Suava a roupa toda. No hospital ficava tudo preocupado, que fez os exames tudo lá e aí não deu nada. Chamou o protologista e falou, ela não tem nada. E eles não conseguiam descobrir o que estava causando a dor, né? Fizeram exames, mas não estavam descobrindo a motivação da dor. Estava dando nove horas. Vim no celular, o missionário, estava chegando. Aí eu peguei e falei assim, se os médicos não me acham nada, então o que eu vou ficar fazendo aqui no hospital? Então eu não vou procurar uma, vou procurar Deus. Aí a enfermeira estava fazendo minha ficha e quando ela terminou de fazer a ficha, ela falou, vou fazer só a cama. Aí na hora que ela entrou, que ela drogou no corredor, aí eu falei, vou buscar minha cura. Sofrendo há cinco dias, mas cheia de fé, Deir abandona o hospital e vai de encontro ao milagre na reunião do missionário realizada em Belo Horizonte no dia 5 de maio de 2017. Nossa equipe a encontra no começo do culto e ela já está confiante da vitória. Eu decidi deixar médico para lá, correr para cá, para dentro da igreja. E eu falei, eu vou para a igreja porque minha cura está lá. Eu já estou curada porque eu não estou sentindo a dor e nem o queimou mais. Essa reunião vai ser uma bênção para mim. O culto realmente é uma bênção. Além de ser curada ao pisar na igreja, durante a reunião, Deir é surpreendida. Ao invés de um, ela recebe dois milagres. Tive outra surpresa, eu não enxergava, era quase nada, nem com óculos. Dez anos que eu venho lutando com essa visão. E como a palavra diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. E eu estou lá assim, ô Senhor Jesus, já que a dura acabou mesmo, toca nele Espírito Santo, para ele orar para curar o glaucoma que eu quero enxergar. Aí ele falou, e eu ia para levantar a mão, fazer com as mãos assim, pedir para Deus derramar o poder de Deus ali nas nossas mãos, que Deus ia curar os que estavam cegos de glaucoma. Aquela hora a fé saltou pelo meu coração. O espírito da cegueira, da catarata, do glaucoma, eu estou mandando você sair daí agora. Quando ele terminou de fazer a oração, olhei lá no fundo, aí que eu chorei na hora que eu vi as letras lá, que eu digo, olhei assim, eu vi tudo, eu li tudo. O que que era? É glaucoma. Glaucoma? Já sou cirurgiada dos dois anos. Eu estou enxergando lá, é de, repreende, vê, du. Aí ali para frente tem um risco. E de repente veio do céu um som? De, repreende, vê, du. Tá bom, palmas para Jesus. Duas cirurgias de glaucoma e está enxergando agora. Sem o óculos, assinei melhor do que com o óculos, então Deus me surpreendeu. Ela também é fiel no patrocínio e tem prazer em ajudar a obra. Já era patrocinadora antes mesmo de ir para lá, para a igreja. Esse Deus é o Deus verdadeiro, viu? Minha mãe é outra mulher. Não reclamou mais a dor, não reclamou mais a visão. Naquele dia 5, eu renasci de novo. Acabou a sua ladeira e eu estou dormindo tranquilo. Ela pega a Bíblia, ela mesmo lê. Assiste uma televisão, assiste um filme, mexer até no celular. Coisa que ela não fazia sem mim, sabe? Deus fez até mais, porque curou o corpo físico, curou os olhos e curou a minha alma também. Depois que eu recebi a oração, depois do culto, eu vim embora numa alegria e estou com ela até hoje. Que coisa linda, pessoal!